Tuts, 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 vamos lá. Se nós não reconstruímos a escola primária de Springfield logo, tenho medo de que eu possa me tornar... Qual é a palavra? É o oposto de esperto. Insperto? Oh Deus, já está acontecendo. Pronto, agora tem que construir a escola primária. Vou pôr aqui. 60 minutos, tá? Opa. Eu tenho que ter um pouco daquela comida da cidade. Igual aquela carne dele sem a cabeça e sem a pelagem. Agora o lixo. O que? O que é pra fazer? Vai marcar. Enche uma arminha. Tá, então quando isso aqui terminar eu volto. Vamos, passou mais algumas horas. Isso aqui não. Bom trabalho, Lisa. A escola está tão boa quando sempre esteve. Que na verdade nem é tão bom. Mas está aqui. E isso significa que tem um trabalho. Bate não está aqui, pois não? Não estou ouvindo nenhum professor gritando ou alarmes de fogo soando. Então eu vou dizer não. Espero que ele apareça logo. E eu espero o oposto. Então agora temos dez corra. Então esse foi o vídeo. Falou. Tchau.